É sempre muito difícil se despedir de alguém que a gente aprendeu a gostar, bem mais difícil é perder alguém jovem ou que fez parte da história de muita gente. Nesse vídeo você vai conferir 20 famosos do Brasil que partiram e tiveram mortes controversas, com algumas polêmicas e que com certeza fizeram falta para você e para o Brasil. Seja bem-vindo a mais um vídeo Plox Social. Um Carmen Miranda A icônica cantora e atriz luso-brasileira, conhecida como a pequena notável, faleceu em 1955 em decorrência de um ataque cardíaco, mas houve controvérsia em torno de sua morte, com rumores de que teria sido causada pelo uso excessivo de anfetaminas. Carmen trabalhava muito e seria extorquida pelo último marido estadunidense David Sebastian que exigia que ela trabalhasse sempre mais, pois queria sempre mais dinheiro da artista. Carmen faleceu aos 46 anos e seu maior sucesso foi Pra Você Gostar de Mim, música conhecida por Thaí. Carmen não deixou herdeiros. 2. Raul Seixas Considerado um dos maiores ícones do rock brasileiro, Raul Seixas morreu em 1989, devido a uma parada cardíaca. Sua morte foi cercada por especulações e teorias conspiratórias, envolvendo questões místicas, políticas e até ocultismo. O que muito se comenta é que o artista consumia muito álcool e uma cirrose teria sido a causa da morte. O cantor e compositor de Maluco Beleza e Metamorfose Ambulante faleceu aos 44 anos e deixou três filhas. 3. Dercy Gonçalves Um dos maiores nomes do teatro, cinema e comédia do Brasil, a renomada comediante Dercy Gonçalves faleceu em 2008 aos 101 anos de idade. Sua morte foi marcada por uma controvérsia envolvendo o local de seu sepultamento, com disputas entre familiares e amigos. Em Vida Dercy revelou que fez 18 abortos e que ninguém tinha nada a ver com isso, como não podia criar, ela preferia não tê-los. Sempre polêmica, Dercy dizia que padres e políticos não tinham que se importar com o corpo das mulheres. Concorda? A atriz teve apenas uma filha, Decimar. 4. Gal Costa Um dos maiores ícones da MPB, gravou músicas como Chuva de Prata e Dia de Domingo. Amigos, ex-funcionários e familiares de Gal acusam a viúva da cantora, Vilma Petrilo, de assédio moral, ameaças e golpe financeiro. Quando Gal faleceu a viúva não permitiu que a causa da morte fosse divulgada inicialmente. Segundo depoimentos reunidos em uma reportagem especial da revista Piauí, ela teria levado a artista falência e ainda ousada o nome da cantora para enganar famosos como Neymato Grosso, Diogo Vilela e até xingado Marília Miranda de Caipira. Gal faleceu aos 77 anos em 2022 e deixou um filho, Gabriel. 5. Mamonas Assassinas A banda Mamonas Assassinas tinha grande popularidade no fim da década de 1990 e ganhou fama nacional com músicas como Pelados em Santos. Todos faleceram juntos quando o avião que os trazia de um show de Brasília para São Paulo caiu em 1996. O acidente aéreo aconteceu na Serra da Cantareira em São Paulo. A tragédia gerou muita comoção no país e muitas especulações de que algum integrante da banda estaria comandando o avião na hora do pouso em Guarulhos. Os Mamonas eram muito jovens. Dinho, Bento, Júlio, Sérgio e Samuel tinham entre 22 e 28 anos. 6. Clodovil Hernandes O famoso teve uma vida e uma morte cheia de polêmicas. Estilista, apresentador de TV e político, Clodovil Hernandes morreu em 2009 devido a um acidente vascular cerebral, um AVC. No entanto, sua morte foi acompanhada por polêmicas relacionadas às suas declarações e posturas controversas. Fofocas diziam que deputados e senadores não o queriam em Brasília e que algo poderia ter acontecido. Em morte, sua herança até hoje é questionada. Clodovil tinha 71 anos quando faleceu e apesar de ter deixado vários bens, o estilista não deixou herdeiros. 7. Leandro Da dupla Leandro e Leonardo O cantor sertanejo Leandro faleceu em 1998 devido a um câncer de pulmão. Sua morte gerou controvérsias devido a rumores sobre supostos erros médicos no diagnóstico inicial da doença. Leandro faleceu muito jovem e aos 36 anos vítima de um tumor raro nos pulmões. Seu irmão Leonardo segue até hoje cantando. Leandro deixou quatro filhos, entre eles o cantor Tiago. 8. Eloá Pimentel A jovem ficou famosa apenas após seus últimos dias de vida, porém, segundo o programa Linha Direta da TV Globo, a morte da estudante poderia não ter acontecido. Sem citar o nome, o programa relatou a interferência de uma apresentadora de TV, para muito seria a apresentadora Sônia Abrão da Rede TV. Na época a produção de Sônia conseguiu o telefone do apartamento onde Eloá estava refém e chegou a ligar para o local e conversar com o sequestrador Lindenberg Alves, ao vivo na TV. A apresentadora foi duramente criticada pela polícia e pela imprensa. Eloá foi mantida em cativeiro por mais de 100 horas em um caso de sequestro em 2008 em Santo André na Grande São Paulo. Infelizmente o sequestro terminou de forma trágica com a morte de Eloá durante uma operação policial mal sucedida para resgatá-la. Eloá tinha apenas 15 anos quando faleceu. 9. Chorão Líder do Charlie Brown Jr. O vocalista da banda de rock Charlie Brown Jr., primo da apresentadora Sônia Abrão, Chorão, foi encontrado morto em seu apartamento em 2013. Devido a uma overdose acidental de cocaína. Sua morte gerou debates sobre o uso de drogas na indústria da música. Chorão não foi o primeiro, nem seria o último músico a morrer após a ingestão excessiva de drogas. Até hoje suas músicas e frases estão na cabeça de fãs. Chorão tinha 42 anos quando faleceu e deixou um filho, Alexandre Abrão. 10. Cristiano Araújo O cantor sertanejo Cristiano Araújo faleceu em 2015 vítima de um acidente de carro. Sua morte causou grande comoção nacional e trouxe à tona discussões sobre segurança no trânsito. Após investigações foi constatado que o carro apresentaria alguns problemas e precisava passar por manutenção. Apesar das especulações nunca ficou provado que o motorista que levava o cantor e sua então namorada, Alana Moraes, foi culpado do acidente. O cantor tinha apenas 29 anos quando faleceu e deixou dois filhos, Bernardo e João Gabriel. 11. Domingos Montanher O ator, galã e diretor Domingos Montanher, conhecido por várias novelas e filmes aqui no Brasil, faleceu na Bahia durante as gravações da novela Velho Chico. O famoso morreu em 2016 por afogamento no Rio São Francisco durante um intervalo das gravações no momento de lazer ao lado da atriz Camila Pitanga. Sua morte levantou o questionamento de mais segurança para turistas no Rio São Francisco e em balneários pelo Brasil e ainda sobre mergulhar em locais desconhecidos. Domingos tinha dois filhos quando faleceu aos 54 anos. Aproveite para curtir o vídeo e dar uma força para o nosso canal. Curtiu? Vamos lá! 12. Chico Sainz O líder da banda Nação Zumbi, Chico Sainz, morreu em 1997 em um acidente de carro pouco poucos dias antes do carnaval no trânsito entre Recife e Olinda. Sua morte gerou controvérsia devido a teorias de conspiração que sugeriam um possível assassinato. Chico sempre foi um cantor que levantou questionamentos entre seus fãs, principalmente em assuntos ligados à política e à sociedade. Chico Sainz faleceu aos 30 anos e deixou dois filhos, Ramon Lira e a cantora Lula Lira. 13. Luiz Gonzaga O renomado músico e compositor Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião, faleceu em 1989. Após sua morte, surgiu uma disputa judicial entre sua segunda esposa e seus filhos legítimos pela herança e direitos autorais. O filho de Januário deixou um enorme legado para a música brasileira e até hoje seus sucessos como Asa Branca rendem dinheiro para seus herdeiros. Gonzagão faleceu aos 76 anos e deixou dois filhos, Rosa Gonzaga e Gonzaguinha que era cantor e compositor e faleceu em 1991. 14. Cazuza O cantor e compositor Cazuza, ex-vocalista do Barão Vermelho, morreu em 1990 em decorrência de complicações relacionadas à AIDS. Sua morte trouxe à tona debate sobre a epidemia da AIDS e o estigma associado à doença na época. Músicas como Exagerado Brasil e Codinome Beija-Flor estão entre as mais tocadas do pop rock do Brasil. Cazuza tinha 32 anos quando faleceu. Até hoje sua mãe Lucinha luta contra o preconceito e no auxílio a portadores do HIV. 15. Bezerra da Silva O cantor de samba Bezerra da Silva sempre foi irreverente com suas músicas que muitas vezes questionavam a malandragem carioca. Querido até hoje o cantor faleceu em 2005 devido a complicações de um enfisema pulmonar. Sua morte gerou polêmica quando sua filha alegou que ele teria sido vítima de erro médico. A herdeira pretendia processar os médicos e o hospital, mas teria desistido. O cantor faleceu aos 77 anos e deixou uma filha, Talamani. 16. MC Daleste Conhecido nas comunidades e entre os amantes do funk em São Paulo, o funkeiro MC Daleste foi morto a tiros durante uma apresentação em 2013 numa quermesse em Campinas. Sua morte causou comoção entre os fãs e levantou questões sobre a violência no mundo do funk, principalmente entre os jovens e a falta de segurança em eventos musicais. O cantor tinha 20 anos quando foi assassinado e até hoje a polícia não sabe quem o matou e o motivo do crime. 17. Jair Rodrigues O cantor e compositor Jair Rodrigues, famoso por músicas como Disparada e Majestade, o Sabiá, faleceu em 2014 devido a um infarto agudo do miocárdio. Sua morte gerou controvérsias em relação ao atendimento médico que recebeu durante seu último show. Jair faleceu em sua casa em Cotia, São Paulo, de forma inesperada já que aparentemente o cantor não estava doente. Jair tinha 75 anos quando faleceu e deixou dois filhos, Jairzinho que era da turma do Balão Mágico e a também cantora Luciana Mello. 18. Odete Lara A atriz que fez novelas na Globo como Pátria Minha e O Dono do Mundo. Odete Lara foi encontrada morta em 2015, aos 85 anos de idade, após ficar desaparecida por alguns dias. Sua morte levantou suspeitas e muita gente especulou que Odete poderia ter seguido os passos de seus pais que em sua infância teriam cometido suicídio, porém as circunstâncias de sua morte ainda são objeto de especulação. A artista foi casada com por duas vezes, mas não teve filhos. 19. Paulo Silvino O comediante do Planeta dos Homens e Zorra Total, Paulo Silvino faleceu em 2017 em decorrência de um câncer no estômago. No entanto, antes de sua morte, surgiram controvérsias em relação ao diagnóstico e tratamento médico. Paulo era pai do ator Flávio Silvino que passou por um acidente de carro nos anos 1990 e até hoje está vivo recebendo cuidados da viúva de Paulo e da família. O ator tinha 78 anos e além de Flávio tinha outro filho, João Paulo. 20. Mr. Catra O cantor de funk Mr. Catra foi um dos nomes mais polêmicos da história do funk, o cantor teria vários relacionamentos poliamorosos e se não é lenda, teria mais de 40 filhos. Muito querido, o cantor morreu em 2018 devido a um câncer no estômago. Sua morte gerou polêmica devido ao estilo de vida extravagante que levava e como esse câncer poderia ter sido evitado. O cantor tinha 49 anos quando faleceu. É importante frisar que esse vídeo é apenas um resumo, que fora das especulações eles foram pessoas que foram amadas e merecem respeito. É sempre triste ver alguém cheio de sonhos partir. Desejamos que eles descansem em paz. Então deixe a sua mensagem. Blog social. Beijão.